Música Foi dado o arranque, começou oficialmente o outono aqui no Porto, em Portugal. A questão é, é dia de festejar, é final de semana, como eu falei anteriormente, a gente já está tendo os festejos para a comemoração do outono, e é assim que fica a Miguel Bombarda. Cheia de festa, cheia de vida, todos os lojistas aproveitam para fazer algumas ações. Aqui atrás de mim tem uma galeria, e logo mais na esquina, de onde está vindo o som da música, é um salão de beleza hipster, enfim, tudo acontece nessa Bombarda, vocês vão poder conferir que tem muita coisa acontecendo, é muito fixe. Agora nós vamos entrar no Centro Comercial Miguel Bombarda, é onde tem muitas lojas, geralmente aos sábados tem uma feirinha com produtos biológicos, a gente sempre vem aqui para comprar biscoitinhos e outras coisitas mais, geleias, pães, é uma feira com produtos bem diferenciados. Agora muita atenção com o horário de funcionamento do espaço do Centro Comercial Miguel Bombarda, porque ele tem um horário diferenciado de outros centros comerciais. Ele funciona das 12h até as 20h, todos os dias, e a feira acontece aos sábados, das 12h às 19h. Enfim, é muito legal, vamos conferir? Essa é uma área aberta, também pertence ao restaurante, como é um espaço de convivência para as pessoas quando estão cansadas, sentarem, pode pegar uma comidinha e sentar lá dentro do restaurante, como pode trazer e ficar aqui nessa parte que é aberta, agora ainda está muito fresquinho, sempre quando tem esse clima gostoso, a gente aproveita. Se você gostar desse vídeo, aproveita e dá um like. Se não gostar, também pode dar um não like, que é muito democrático. Comenta também, deixa seu comentário, suas críticas e sugestões, para a gente tentar fazer um canal bem legal, bem divertido, que se aproxime do que você quer ver, do que você quer conhecer aqui em Portugal, principalmente aqui no Porto. Toda semana eu recebo na minha casa uma cesta básica de alimentos bio, que no caso são alimentos orgânicos, né, no Brasil. E é de um produtor que está aqui na feira. Saindo pela Rua do Rosário, voltando para Miguel Bombarda, para dar continuidade ao nosso tour. Mas aqui na Rua do Rosário também tem muita coisa interessante para ver, então está com tempo, faz esse quarteirão todo, que é muito incrível. Bem aqui atrás temos um painel, um pouco explicativo, digamos assim, com os desenhozinhos ilustrando as cidades onde Portugal chegou com as suas navegações. E vamos ter uma pausa aqui na Rota do Chá? Será? Não, só na volta. Agora não. Já estamos aqui no final da Miguel Bombarda, só que esse último pedacinho, esse último trecho de quarteirão já é calçadão, não tem mais acesso a carros, então pode andar bem tranquilo, já ao meio da rua, descontraído, e dele dar acesso ao Palácio de Cristal, quer dizer, aos jardins do Palácio de Cristal, porque o Palácio de Cristal não mais existe. Mas continua tendo galerias, editoras, espaços para café, enfim, continua. Chegamos ao final da Rua Miguel Bombarda, bem aqui, descendo nessa rua, vai dar em direção aos jardins do Palácio de Cristal, que vai ser um vlog especial somente para ele, porque ele é imenso, cheio de vistas lindas, com museus, muita coisa para visitar lá, e a gente vai fazer uma edição especial só ao Jardins do Palácio de Cristal. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa aí um like, e se não gostaram pode também dar um not like. comenta, diz o que vocês estão achando, o que vocês querem saber sobre a cidade de Porto, ou sobre alguma outra cidade aqui no Norte de Portugal, que a gente vai tentar falar para vocês a respeito. Beijinhos no coração e até a próxima!